Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui mais um Build Guide, dessa vez de Rogue, né, o vulgo renegado. É eu que agora tô testando múltiplas builds de classes diferentes pra poder me preparar aí pra temporada do Diablo que deve começar aí lá pro dia 15 de julho, né. Eu já joguei bastante Bárbaro e agora eu tô upando outras classes pra ver qual é que é e agora chegou a vez do Rogue e eu quero passar como que eu upei com a minha buildzona de Penetrating Shot pra vocês, tá? Tá? Lembrando que os links vão tá todos na descrição, inclusive como upar, né, pra chegar aqui no level 50 rapidão usando essa build aqui, você consegue seguir o outro Guide que vai tá na descrição. Então não esquece daquele like, aquele sub, então vamos lá explicar como é que essa build funciona, tá? Primeiro falando de aspectos, né, o legal dessa build é que todos os aspectos são extremamente fáceis de você adquirir, você vai conseguir fazer no Dungeons Normais, seja ele o seu primeiro personagem ou o segundo, você consegue pegar eles rapidinho, né. A gente vai usar Penetrating Shot, né, então pra bufar Penetrating Shot a gente usa Trick Shot, aspecto, Trick Shot. A gente usa Revenous pra dar Regen e a gente usa Energizing pra dar Energy Regen também. Os dois aqui é pra bufar o Regen de Energy pra gente conseguir sustentar os Penetrating Shots ali sem maiores problemas, tá? O resto aqui seria secundário, tá? A gente usa Edge Master pra aumentar o nosso dano baseado na quantidade de Energy que a gente tem, é muito bom. Rapid dá mais Attack Speed, faz a build ser um pouco mais lisa, que a gente usa bastante Combo Point. Então atacando com o Basic Attack, que no caso aqui é Puncher, você consegue ganhar os Combo Points com mais facilidade, mais rápido, e usar os Penetrating Shots. A gente usa Aspect of Might, que dá Damage Reduction quando a gente atira, né, com Auto-Ataque. A gente tá sempre usando Auto-Ataque e o Skill Principal, então a gente sempre tem essa redução de dano. A gente tem também Expectant, né, que faz com que toda vez que a gente usa um Auto-Ataque o nosso próximo Skill Principal dá mais dano. E por último, Disobedience, que a gente ganha Armor toda vez que a gente bate em alguma coisa, tá? Então isso daqui são os aspectos, os principais mesmo vão ser só esses três aqui, o resto você vai colocando na medida do possível, tá bom? Então falando em Skills, como é que tá funcionando, né, o boneco? Eu tô usando então Puncture, tá? Com Fundamental Puncture. No começo é bom usar isso daqui, porque você vai precisar de uma forma de procurar Vulnerable e tudo mais. Eu recomendo, quando você chegar perto dos 40, 50 e você tiver os seus Embeamments e tudo mais, você usar Forceful Arrow, tá? Por quê? O Puncture normal, você vê que o range dele acaba aqui, ó, no meio médio, um range e tudo mais, né? Quando você começa a fazer uns conteúdos mais difíceis e tudo mais, por que eu recomendo usar Forceful Arrow, tá? E aí no caso você usa Fundamental que dá Knockdown. É porque o tiro vai, atravessa a tela, acerta múltiplas telas de distância, tá vendo? Ele sai da tela aqui, então você consegue dar kite, acertar melhor e é assim que eu vou mostrar a build pra vocês, por causa tem mais um hackzão que eu recomendo vocês usarem também, tá? Então, voltando nas Skills, você começa com Puncture, Fundamental Puncture e depois troca pra Fundamental Forceful Arrow, tá? É, a gente pega aqui Penetrating Shot com Knockdown, Advância de Penetrating Shot, que a gente ganha Crit Chance e tudo mais, umas outras fitas aqui quando a gente dá Knockdown, então Knockdown vira Crit Chance, então por isso a gente pega Fundamental. A gente pega aqui os passivos de sempre e ganha Move Speed quando você Krita, a gente usa o dash pra movimentação e aplicar uns slows, ajuda no kite, o Epple Master aumenta o dano que a gente dá, a gente usa Dark Scout também pela Move Speed, dá uma defesa legal, mas a gente quer andar rápido pra caramba, e aí a velocidade de movimento ajuda a gente a dar kite nos bichos, né? Então a gente pega Exploit pra dar mais dano, Malice pra dar mais dano, Consuming Shadows é muito bom pra gente nunca ficar sem Energy, porque a gente vive usando Shadow Imbuement, então toda vez que a gente acerta e mata o inimigo que tomou Shadow Damage, você ganha Energy de volta, só precisa de um ponto, você fica o tempo todo cheio. A gente usa Poison Imbuement com 5 ranks pra, é o nosso single target, então a gente pega Blended Poison e Blended Shadow, tá? A gente pega Crit Chance com o Imbuement ligado, a gente pega Chance de ganhar Energy também é legal, Move Speed, quando a gente anda a gente tem Regen de Energy, aqui quando a gente tá acima de 50% de Energy a gente ganha Move Speed, quando a gente tá abaixo a gente ganha Attack Speed, né? E por último Precision, tá? Pra finalizar tudo isso daí. A gente não usa nenhuma Ult e a especialização é de Combo Point, que é o que a gente usa pra dar mais dano com a nossa skill principal, tá? Então eu vou rodopear aqui uma dungeonzinha com vocês, e aí eu passo um truquezão fantástico pra rodar com essa build. O playstyle da build é de boa, eu vou quebrar aqui os Combo Points só pra mostrar. Toda vez que você achar um inimigo, você vai dar 3 auto-ataques pra ganhar os Combo Points, certo? Aí o interessante é você dar uma mobada em alguns mobs e tal. Pra quê? Porque a gente quer procar o nosso Penetrating Shot com Shadow Imbuement, porque ele dá umas explosões muito legais, tá vendo? Quando tem muito inimigo um do lado do outro. Porque cada inimigo que morre explode, dá dano no do lado, aplica os debuffs. Então é assim que você faz. 3 auto-ataque, atira. 3 auto-ataque pra ganhar o bônus aqui, e aí atira. Contra a Elite você usa o Poison, e aí você vê que o Poisonzão dá dano pra caramba, né? 1, 2, 3, e atira de novo, mata geral, né? Então esse é o flow da build. Você dá 3 auto-ataques, ganha Combo Points e atira. Fazendo dessa forma, você sempre vai ter os Imbuements, tá? Se você ir devagarzinho assim. Aí aqui é bichinho normal, você usa Shadow. Quando é bicho Elite, você usa Poison. E aí mantém o Dark Shield ligado. Você só tem que tomar cuidado na hora de usar o Dash. Se você tiver um Imbuement ligado, tá vendo? Eu tenho um Hit ali, um ataque. Se você usar o Dash, você gasta o Imbuement, tá? Você ainda aplica o debuff nos bichos e tal, mas eu recomendo ficar esperto com isso. E obviamente, se uma situação emergencial, você vai ter que usar o Dash. Mas dê preferência pra usar o Dash só quando você não tiver com o Imbuement ligado, tá? Então aqui você vai intercalando entre esses dois e você vê que o cooldown deles volta. É muito raro você ter que atirar sem o Imbuement, tá? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é não ligar... Se você tá com dois tiros de um Imbuement ligado, se você liga o outro, você perde os tiros, tá? Não dá pra combar os dois ao mesmo tempo. Então você tem que ficar esperto. Dá os dois tiros de Shadow, dá os dois tiros de Poison. Os dois tiros de Shadow, os dois tiros de Poison. Então a build é isso, né? Dark Shroud só pra ganhar move speedzinha pra gente dar kite e usa os Imbuements na medida do possível. Aqui a gente usa Poison contra Bicho Elite e aí ele morre praticamente pelo Poison, tá? Agora, qual que é o migué que eu vou passar aqui pra vocês agora, né? E aí é um bagulho que é até roubado em alguns aspectos. Essa é uma das builds onde isso é bem roubado. Isso daqui. Um controle. Por incrível que pareça, esse jogo é infinitamente melhor de você jogar, principalmente de Rogue, de controle. E eu vou te mostrar por quê. Ao plugar aqui o meu controle, se você plugar o controle... No caso, eu uso um de PlayStation 4, tá? O controle de PlayStation, ele é meio chatinho, Windows. Mas o de PlayStation 4, se você plugar direto assim, ele reconhece imediatamente, tá? Se você for usar algum bagulho no Bluetooth, você talvez precise do softwarezinho que ajuda a reconhecer, tá? Aquele DS4 for Windows, né? Ele meio que emula um controle de PlayStation, né? Como se fosse um controle de Xbox. Então, por exemplo, se eu desligar aqui... E vou até mostrar pra vocês, caso vocês tiverem o mesmo problema. Vou ligar meu Bluetooth aqui. Se eu mandar conectar o controle, olha lá. Ele conecta, mas o jogo não reconhece. Tá vendo? Aí, se você tiver o software, tá? Eu já mostro aqui pra vocês. O DS4 pro Windows, tá? Esse daqui é o que eu uso. Você vai conectar o controle, né? Deixa eu só abrir aqui. Você manda conectar pelo Bluetooth. Aqui ele tá procurando o meu computador. Deixa eu ver se tá ligado aqui embaixo. Aí, agora tá ligado. Manda conectar. Aí, ele conecta. E aí, o softwarezinho aqui vai reconhecer ele, tá? Tenho que esperar um pouquinho. Ops. Aí. Reconheceu o controle. Tá vendo? Ficou azulzinho. Aí, o que você faz? Manda editar aqui. E vai em outros. E aí, pede pra ele emular um controle de PlayStation. Porque aí, os símbolos dentro do jogo vão estar igual de PlayStation. Agora tá funcionando, tá vendo? No sem fio. E aí, ali embaixo tá L1, R1, R2, L2, né? Se você colocar... Ele vem padrão o de Xbox, tá? Então, aí ele muda a UI ali embaixo. Se você aplicar aqui. Tá vendo? Ele desconecta e conecta de novo. Olha lá. Aí a UI fica com a UI do Xbox, tá bom? Então, a melhor coisa é... Já vem aqui. DualShock. E salva, tá? Você consegue tutoriais legais mostrando como é que funciona, né? Essas fitas assim. Eu queria mais mostrar pra vocês que dá pra você aplicar e jogar aí sem maiores problemas, tá? Deixa eu só desconectar ele aqui. E aí eu vou ligar direto no... Porque é mais fácil. Porque senão eu tenho que desligar e ligar tudo de novo. Ok? Aí. Estamos aqui dentro do game. Então, por que essa novela toda, né? A ideia é o seguinte. Você vai vir aqui em controle. E aí você vai ativar esses dois bagulhinhos aqui. Você clica com o R3 pra travar o alvo. E você põe o alvo persistente. Por que que isso é roubado? Por causa do seguinte. O rogue... Penetrating shot o tiro é fino. Então é bem chato de mirar. Se você atira andando pra baixo, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Você vê que ele atira pra baixo e não mira no cara. Agora, se eu travo... E aí você vê que fica maiorzinho ali o alvo no cara. Tá vendo? Se eu travo no cara, o que que eu posso fazer? Eu posso correr e apertar pra atirar e ele vira automaticamente. E aí ao marcar a opção de ter o lock persistente... Que que acontece, ó lá? Ó. Eu já travei num cara que tá fora da tela. E eu posso atirar dele daqui, ó. E acertar ele. Tá vendo? Isso é extremamente overpowered. Porque você consegue ver antes mesmo dos bichos aparecerem na sua tela. Então isso pra Nightmare Dungeon tirar alto é roubadíssimo. Então agora eu nunca mais fiz o mirar. Eu simplesmente saio correndo. E aí eu vou mobando os bichos, né? Aqui. Pra você trocar de alvo é só você dar um tapinha aqui no... No analógico direito, né? E aí eu vou trocando de alvo. E aí é o que você usa pra às vezes achar aquele monstro elite que tem uma aura e tudo mais. E aí aqui é só alegria, mano. Você vai atirando. Eu não preciso ver absolutamente nada. Você vai no flow. Três auto-ataque e atira. Três auto-ataque e atira. Você não precisa mirar, você não precisa fazer nada. Você só usa o dashzinho pra se movimentar de vez em quando e manda bala, cara. É absolutamente indispensável, eu diria. Pra sim. Se você quer jogar de boaça, velho. Não tem coisa melhor do que jogar de ranged no controle. Porque você não precisa nem mirar. Você pode literalmente jogar olhando pra um stream, uma série ou alguma coisa. Sem maiores problemas, tá? Então assim, eu recomendo usar o controle por causa disso. Faz essa build ficar extremamente lisa. E o joguinho assim flui, que é uma beleza. Tá bom? Então é isso. Lembrando que eu vou deixar todos os links dessas firulas na descrição com vocês, tá? Qualquer dúvida, se você tiver, passa lá na live. Eu vou estar testando outras builds de Rogue, tá? Principalmente builds voltadas mais pra o mid do late game. Eu tenho o Rapid Fire, que eu já tô ajeitando. Barrage, que é uma que eu quero fazer. E a própria versão de Penetrating Shot, assim, de late game, tá? Então se você quer conferir todas essas daí, passa lá na live. Os links vão estar na descrição. E, eventualmente, elas vão estar aqui, todas no YouTube. Então não esquece daquele like e aquele sub. Ajuda imensamente a gente. Maravilha? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.